Bom, pessoal, tô chegando e o assunto do momento é Donald Trump, pois é, ele está de volta nas paradas de sucesso, é nas redes sociais. Bom, vamos aqui hoje, 17 de março de 2023, vamos ao primeiro comentário rapidinho pra gente entrar na matéria, deixa eu ver quem é aqui. Deixa eu ver... Aqui, ó, Vitória Paula, e ela acertou aqui no que disse. Olha só, ela comentando aqui, disse, na época da campanha, eu falei que ia fechar estas comportas. E fechou, minha amiga, e fechou. Obrigado, querida, pelo comentário, boa noite. Efeito Lula, exportações do agronegócio começam a despencar e caem 5,6% em fevereiro. Eu fiz um comentário sobre as comportas do Wilson Francisco nesta matéria. Bom, mandar um abraço aqui pra Célio Brasil, novo integrante aí do nosso grupo no Instagram, ou melhor, Telegram, pra aqui, Instagram, Instagram é outra coisa, nada a ver, não. Então, Célio, seja muito bem-vindo, obrigado aí, meu amigo, e fica ligadinho aí que a gente está sempre postando as matérias em primeira mão. Um abração. Bom, vamos pra matéria, né? Estou de volta, Trump publica primeiro post no Facebook desde a suspensão. Pois é. É, a gente sabe aí, o Donald Trump teve algumas suas redes sociais bloqueadas, em Twitter, Facebook e Urtube, né? Enfim, devido às eleições dos Estados Unidos no dia, a última eleição ali, né, que ele perdeu pro Biden, foi uma polêmica danada aqui. Vixe, meu Deus do céu. Mas, enfim, né? Está de volta Donald Trump e em tempo hábil, né? Porque vai começar novamente a corrida eleitoral nos Estados Unidos, logo, logo. Bom, vamos à matéria? Sem mais delongas, se inscreva aí no canal, aperte o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like na descrição. Você vai encontrar a chave Pix, e eu convido você que gosta do nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um patrocinador através do Pix, ajude o nosso canal. As nossas lives, gente, todos os sábados ali, entre 20 e 30, e 21 horas a gente está começando, né? Nesse meio tempo a gente está começando aí, né? A nossa live a gente inicia. E o seu comentário é muito importante, porque é o seu comentário quem faz a live junto comigo aqui. A sua opinião é debatida, o assunto que você coloca, a gente comenta, conversa. Bem bacana. Então, quem gosta de participar de live ativamente, vem pra cá que vai gostar. E também, no final da descrição de cada vídeo nosso, você encontra o link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde o Célio Brasil está fazendo parte agora. Célio, um abração, valeu! E você vai receber, do outro lado, todas as matérias em primeira mão. Vamos lá? Deixa eu ver... Ex-presidente dos Estados Unidos ficou mais de dois anos banidos do Facebook e do YouTube após apoiadores dele invadirem o Capitólio, em Washington, em 2021. Né? Todos nós os lembramos, né? Lembramos desse acontecido, né? O ex-presidente americano, Donald Trump, Trump postou nesta sexta-feira, 17, as primeiras mensagens em suas contas estabelecidas no Facebook e no YouTube, mais de dois anos após ter sido banido das plataformas por seu envolvimento na insurreição no Capitólio dos Estados Unidos. Né? I am back! Estou de volta! E escreveu Trump ao lado de um vídeo de 12 segundos em que aparece discursando após vencer a eleição de 2016 e dizendo, desculpem fazê-los esperar. É um negócio complicado. É. O republicano de 76 anos, que anunciou que tentara voltar à Casa Branca nas próximas eleições, no ano que vem, tinha sido impossibilitado de postar para seus 34 milhões de seguidores no Facebook e 2,6 milhões de assinantes no YouTube. Caramba! As plataformas suspenderam Trump dias após a insurreição de 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão de apoiadores do ex-presidente invadiu o Capitólio em Washington para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Trump foi suspenso por publicar conteúdo incitando os distúrbios, segundo as plataformas. O YouTube anunciou sua reintegração nesta sexta-feira, dois meses depois que o Facebook desbloqueou sua conta. No Twitter e rede social, na qual tem 87 milhões de seguidores, a conta de Trump também foi bloqueada. Após os tumultos, em resposta, o ex-presidente criou a plataforma Trofe Social, no qual é seguido por menos de 5 milhões de pessoas. Ele não postou conteúdo no Instagram ou no Twitter desde sua reintegração. O magnata passou semanas alegando, sem provas que o negócio lá foi, né? A gente não pode falar aqui abertamente. Posteriormente, ele foi acusado de incitar o motim. Bom, tá aí a matéria, gente. Trump está de volta nas redes sociais, mais precisamente no Facebook e no YouTube. Bom, e pronto para disputar as próximas eleições, hein? Dia 21, 22, 23, 24, 2025. Se eu não estiver errado. Bom, vamos aqui à matéria. Ou não, dia vai ser em 2024, 2025. Acho que é isso. Bom, vamos lá. Eu estou por fora aqui das datas, mas vamos lá, gente. Vamos aqui para os comentários rapidinho, né? Deixa eu ver... Tânia Oliveira, minha amiga, como é que você está, querida? Ela comentou aqui... Há cinco minutinhos. Olá, meu amigo Fagondes. Quero ver qual é o... Ah, esse aqui já foi. Esse aqui já foi, Tânia. Foi do Putin. Já foi. Deixa eu ver... Isso daqui... Angela Neri comentou... Foi a herança que o bandido deixou em... Deixa eu ver... Foi a herança que o bandido deixou. Gosto de ver seus vídeos. Comentou ela aqui no vídeo. Urgente. Marina Silva é internada em Hospital de Brasília. Tá aí. Obrigado, querida. E agradeço pelo comentário e pelo elogio. Muito bom. Obrigado aí. Boa noite para você, Angela Neri. Outro comentário aqui. Deixa eu ver... Quem está por aqui... Claude Rey. Acho que é isso, né? Comentou aqui. Oi! Oi! Um abraço aí. Valeu pelo comentário. Uma boa noite. Né? Marquei o comentário. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fui! Um abraço. Trump está de volta.